O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ela está fazendo a minha batata. Não! Não, não. Está na vida. Não, não. Não, não. Está na cama, não. Está na cama, não. Obrigado, Bambula, tá? Está na cama, não é? Obrigado, Gabatum. Não. Está na cama, não. Não, não. 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 Não, não. Não. E aí vai, vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL